e isso agora continuando aqui galera o endgame é e as infinitas também e aí o e quando quiser Não, não morre, cara. Ah, meu Deus. Não, não morre, cara. Não, não morre, cara. Não, não morreu. Não, não morre. 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 Não morre. Não, morre. Não, não morre. Não, 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 morre. morre. Não, morre. morre. Não, morre. Não, morre. morre. Não, morre. Não, morre. morre. Um, são potes. Um, dois. 3, 4 Não acredito que eu vou ter colheiros no barco, velho Não acredito que eu vou ter no galo Não acredito que você se encontrava no barco Ai, se você não canta, é só mais novo Mimmy, como você veio parar aqui? Rapaz, na vida de um homem chega uma época em que ele muda de nome e vai recomeçar a vida no Norte. Se viver tempo suficiente para fazer isso várias vezes, pode chegar tão longe quanto esse lugar. Quando cheguei, já conhecia a reputação de Odin, então resolvi demonstrar meu valor, oferecendo algo que lhe apreciaria, um poço místico de conhecimento. A gente termina depois. É como, cara? Acho que eu estava me aproximando de Odin com meu conhecimento místico. Quer saber? Eu conto essa depois. Ah, não. Pronto! Isso! Vai ensinar a eles! Eu já fiz esse aqui, cara. Eu já fiz esse aqui. Atos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Mano, não é esse portão, viu? Mano, não é esse portão. 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 Não, não. Mãe! 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 Não tem nada, velho. Não tem nada, velho. Não tem nada, velho. Não tem nada, velho. Não tem nada. 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 tem nada. não 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 tem nada. tem nada. não 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 tem nada. tem nada. não 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 tem nada. não. não tem nada. 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 não tem nada.